Sejam bem-vindos a mais um CGCast, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, tô numa gripe daquelas, uma voz horrorosa, espirrando, tossindo, fungando, tá uma merda, mas hoje é assim mesmo, né? Chega o inverninho e a gente acaba ganhando esses presentinhos. Comigo sempre ele, o mestre dos magos, Glênio Madruga, tudo bem, mec? Tudo jóia, saudações cavalarianas a você que está agora, neste momento, nesse instante, ouvindo esse podcast delicinha com a gente aí. Se você já nos acompanha, muito obrigado pelo retorno. Se é a sua primeira vez, relaxa e deixa a experiência acontecer. Seja bem-vindo ao Clube dos Generais. Abração especial de hoje para o nosso ouvinte, Carlos Eduardo Ferreira de Souza, que fez um caminho tortuoso e nos encontrou pelo archive.org, enquanto ele procurava arquivos relativos a espionagem e inteligência. E daí, de repente, topou com o PHM número 17, inteligência de merda ou merda de inteligência. Seja bem-vindo aí, Carlos Eduardo Ferreira de Souza. Esse PHM foi muito bom. Esse PHM foi muito bom. Foi legal, foi muito divertido. Foi divertido. Com a gente também, o mineirinho, o mais mineirinho de São Paulo, o professor Renato Closs. Tudo bem, Paulus? Opa, tudo bom? Saudações CGanas, meu caro Bo, meu caro Mac, meu usar do predileto. Tudo bom, meu caro ouvinte? Estão todos prontos? Vamos falar de guerra? Sempre. Vamos falar de guerra? Hoje nós vamos ter um CGCast um pouco mais amplo. Nós vamos falar sobre revolução militar e sobre armas que mudaram forma de guerra. Entendo que revolução militar não é revolução militar de 64, não é essas coisas não, gente. É algo um pouco diferente, onde a gente vai entender o que aconteceu, o que se revolucionou militarmente e também armas que mudaram a forma de fazer guerra. É isso, Paulo, eu falei muita merda agora. O negócio é o seguinte, a discussão é muito ampla dentro da Escola dos Estudos Estratégicos, essa discussão das revoluções dos assuntos militares e as revoluções militares que ocorreram durante a história. Só que, para a gente falar só da revolução dos assuntos militares, seria um CGCast só para isso. Então, nós achamos melhor falar de revoluções militares, que é um tópico interessante dentro dos estudos estratégicos e dentro da história militar, e depois falar também de algumas armas que mudaram a forma de se fazer guerra. Mas, para puxar essa área de revoluções militares, nós temos que falar das revoluções de assuntos militares. Porque o que acontece? Ela surgiu, essa discussão surgiu nos anos 90, que era sobre o debate do futuro da guerra e da estratégia em si. E ela foi lembrada, essa revolução, as revoluções de assuntos militares e revoluções militares, com isso eles lembraram de uma aula inaugural, em 1955, na Queen's University, em Belfast, do professor Michael Rogers, que, segundo ele, houve mudanças qualitativas e quantitativas na organização e nas armas que foram criadas no século XVI e XVII, que produziram inovações táticas nos combates e, consequentemente, causou uma mudança na parte estratégica. E, com isso, é uma expansão na escala dos exércitos. Essa discussão, vamos supor, pelo menos por Michael Rogers, ele fala que a revolução militar começou com Maurício de Nassau e os holandeses que lutavam pela independência contra os espanhóis na metade do século XVI. E aquela disciplina e organização implementada por Maurício de Nassau, ele diz que foi o início de uma revolução militar, porque antes havia aqueles exércitos daqui dos reis ou dos príncipes que estavam mais pensando no pagamento e no butim do que pela lealdade a seus líderes, no caso. Então, ele acha que essa foi a primeira revolução militar. Até vem na... só, desculpa, fazer uma parte aqui. vem numa esteira que segue a primeira grande onda de internacionalização, globalização, a partir das grandes navegações do início do século XV, início a meados do século XV, que aumenta a fronteira e influência, os territórios de influência das potências europeias. Então, feito isso, gera toda uma necessidade, toda uma demanda militar nova que desemboca aí com essa percepção do Nassau. Não, e começou com Maurício de Nassau, aí tem também as várias... os vários aspectos implementados por Gustavo Adolfo no exército sueco também, que lutou na guerra dos 30 anos também, e daí por diante, com o aumento na escala dos exércitos, aumentou a organização e, consequentemente, a disciplina, o treinamento e por aí vai. As revoluções militares também, a gente tem que também fazer, puxar também um pouco a sardinha pro lado dos soviéticos, que eles sempre também foram... sempre fizeram estudos nessas áreas. Até porque a vertente marxista-leninista, a gente sabe que é sempre muito receptiva a mudanças revolucionárias. E em 1941 eles levaram um couro homérico... Eu tenho que falar, né? Tudo bem, no final os caras foram lá botados pra fuder, tudo bem. Mas em 1941, eles apanharam até... até dezembro de 1941, o exército soviético só andou... recuaram quantos quilômetros? Até as portas de Moscou. Os cercos de Kiev, vários cercos que perderam centenas de milhares de homens. Então eles sabiam que... eles sempre foram receptivos a novas ideias. E o que que acontece? Essa ideia perdurou também por muito tempo com o aparecimento das armas de precisão guiadas americanas. Que essa revolução tecnológica que eles observaram na Operação Line Baker em 72, que foi uma operação aérea da sétima força aérea americana, com a marinha pra destruir a força aérea norte-vietnamita e várias capacidades que eles possuem em terra. E também observando a força aérea israelense no conflito de Yom Kippur, que também destruiu não só as forças aéreas, como uma cacetada de tanques. Então os soviéticos pensaram, poxa, nossos ataques escalonados no Paço de Fuda vão ser moídos, porque os soviéticos tinham aquela qualidade, não tinha qualidade, tinha quantidade. Então eram aqueles ataques, aquelas ondas blindadas que iriam atacar a Europa através do Paço de Fuda, e falaram, ah, eles vão destruir tudo. Então os soviéticos também começaram a prestar atenção nesses estudos de revoluções militares e revoluções de assuntos militares. Nós não vamos falar de revoluções de assuntos militares, que isso dura um CGCast e depois a gente fala disso. Hoje a gente fala de revolução militar. Então é importante a gente falar de revolução militar, que esse é um debate que é uma briga danada. Não é à toa que quando nós formos citar a bibliografia, nós vamos citar os autores que brigam e que se digladiam entre si para ver o que foi revolução militar ou não. Eu estou me baseando num autor que eu gosto muito, que é o McGregor Knox e o Williamson Murray, que é as dinâmicas das revoluções militares. E depois aí eu vou citar o nome direitinho para você. Nem lembro se esse é o mesmo nome. Mas vamos que vamos. Ô, Paulo, dá uma definição de revolução militar. Claro. Acho que isso é importante para o ouvinte. Isso. Revolução militar é nada mais, nada menos que o marco tecnológico, organizacional, que quando implementado, muda inevitavelmente a forma de se fazer guerra. Então não precisa ser algo tecnológico. Pode ser algo organizacional, pode ser algo que tenha vindo da parte social, da parte da sociedade, questões sociais que quando implementadas mudou a forma de se fazer guerra. Então, apenas para dar uma brifada antes do que aconteceu realmente nessa revolução militar, a gente tem que entender que a Europa moderna trouxe também o princípio da revolução militar e a escala maciça na organização foi observada a partir do século XV e foi se melhorando com o tempo. Antigamente ocorria o domínio no campo de batalha pela cavalaria. E esse foi trocado pelo fortalecimento da infantaria, que primeiro vieram com os lanceiros suíços, os pikemen, os lanceiros suíços primeiramente, depois pelas formações... Malditos lanceiros suíços. E depois com as formações fixas de homens com lances, espadas e arcabuzes, que nessa conjunção significou que a infantaria reinaria no campo de batalha. Desculpa, Mac, realmente... Já falou duas vezes, tá legal, tá bom, né? Não precisa ficar insistido nesse ponto. Perdeu o foco aí. E com o advento da traça italiana também, que nós vamos falar, mais homens eram necessários para guarnecer essas fortalezas. Então, nós temos um aumento na escala das guerras, nas escalas de mobilização de pessoal e nas escalas da criação de ar, armas e táticas e estratégias também. A necessidade de equipar, treinar em massa soldados levou grandes exigências nessas organizações para os governos. E com a criação do Estado-nação, que tinha nascido há pouco tempo, 1948, para ser exato, a página Veste Falha... 648. 1648, perdão. Foi isso que eu falo? É isso mesmo. O Estado-nação que nasceu, ele precisava garantir a coleta de impostos para pagar esses exércitos. Por isso, então, a organização que se criou para manter esses exércitos criou uma revolução na forma de se fazer guerra. Porque esses exércitos compostos por mercenários e tropas mal disciplinadas anteriormente, que estavam para fazer guerra mais pelo pagamento e pelo butim, foram trocados por soldados bem treinados, largamente mobilizados para ir fazer guerra. E para esses soldados serem mantidos no campo de batalha, precisava de uma organização muito boa. Então, é aí que nós observamos essa primeira revolução militar. Essa profissionalização, né? Exatamente, essa organização. Então, o McGregor Knox e o Wilson Morris falam que a criação no século XVII do Estado-nação levou uma organização e disciplina militar em larga escala nunca antes vista. E realmente, porque antes os exércitos não eram de mercenários ou exércitos pagos mais por... Vamos lembrar do Conde de Wallenstein, na Guerra dos Trinta Anos, que era um senhor da guerra, que era um general que conseguia levantar grandes exércitos para os reis e monarcas na época e vendia, vendia o serviço dele para o monarca que pagasse melhor. Então, a primeira revolução militar introduziu ordem e previsibilidade, algo que se tinha perdido desde a derrocada das legiões romanas, desde a disciplina e a organização que elas criaram. Vale-se lembrar que muito da organização militar que veio no século XVII foi introduzida a partir, vamos supor, de generais que, na verdade, começou, como nós citamos, com Maurício de Nassau, Gustava Adolfo, mas que leram Vegícios, que era um romano que comentava sobre a organização militar romana. Então, um pouco da organização militar romana que salvou esse exército da época medieval, que era o exército não disciplinado. Algumas potências, na época, conseguiram domar seus exércitos através da disciplina moldada pelo Estado. Isso criou um senso de organização militar que era, no fim, autossuficiente. O poder dos exércitos dava força aos Estados e instrumentos para a coleta de impostos que, no fim, pagavam o soldo dos soldados. Então, em retorno, os exércitos garantiam disciplina e obediência no campo de batalha. Então, esse foi o nascimento do exército moderno. O exército que nós conhecemos pode ser a fundação daquele exército, dos rankings, com todos os rankings, desde os tenentes, generais, tenentes, tudo. Tudo a organização e disciplina. Um exército que era totalmente devoto aos seus generais, a ponto de, se eram para cavar trincheiras na hora, se eram para levantar e atirar, eles obedeciam às ordens. Algo que não aconteceu antes. Essa foi a primeira revolução militar. A segunda foi a Revolução Francesa, que moldou para sempre a relação entre guerra e política, como todos nós que gostamos de história conhecemos. Só que a Revolução, o que acontece? Ela aprofundou o poder do Estado na riqueza e no poder de mobilização dos cidadãos franceses. O fanatismo religioso que nós vimos nos séculos anteriores, principalmente na Guerra dos Trinta Anos, deu poder ao fanatismo em fervor ideológico e seu poder destrutivo. Então, a Revolução trouxe a Levei Massa, onde centenas de milhares de soldados eram mobilizados para servirem sob os auspícios do Estado. Nós vamos lembrar do que o Napoleão... Quer dizer, eu não vou lembrar o que o Napoleão falou realmente, mas era aquilo de toda a população. Os soldados de 18 a 40 anos no campo de batalha, os mais velhos contando histórias para elevar a moral da população, as mulheres costurando, criando uniformes para os soldados, todo mundo vivendo para o conflito, para a guerra. E sejam bem-vindos à era da guerra total, né? Exatamente. Bem-vindo à era da guerra total. Então, a partir da Revolução Francesa, vieram aqueles exércitos, aquele exército francês de 600 mil homens. Porra, os caras conseguiram levantar, no fim, mais de um milhão. Foi através da Levei Massa, da conscrição. Então, a terceira Revolução Militar veio com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, que levou a guerra a proporções em massa no quesito de armamento, no quesito de logística. Enquanto na Revolução Francesa vieram a guerra em proporções de larga escala de material humano, a Revolução Industrial equipou esse material humano. Então, a Revolução Industrial teve o primeiro efeito que foi na Guerra da Crimeia, onde rifles, telégrafos e navios de guerra a vapor combinados levaram a Grã-Bretanha e a França a uma projeção de poder bem poderosa e inimaginável anteriormente. Nem à toa que deram um couro na Rússia, lá no conflito da Crimeia. Ah, olha, a quantos mil quilômetros das suas bases no continente europeu. Então... Foi um feito impressionante para aquela época. E depois foi a Guerra Civil. E até a situação permitiu o desenvolvimento de outras características do campo de batalha que depois vieram para a vida civil como enfermagem. Então, é toda uma demanda diferente, uma dinâmica diferente de campo de batalha que acabou levando outros aspectos na mochila junto. A verdade é que muitas das inovações tecnológicas ou não só inovações, mas práticas, começaram a partir da guerra. A internet surgiu na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Começou nessa forma. Os computadores surgiram. Então, isso vale até um CGCast também, né? Mas vamos focar... Eu estava pensando nisso agora. Vamos fazer um... Vamos fazer. Mas a Guerra Civil Americana viu também a combinação tecnológica dos rifles, artilharia improvisada, telégrafos e linhas ferroviárias, junto da mobilização em fervor observadas na Revolução Francesa. E elevou a guerra a um nível altíssimo. E a quarta, nós vimos, então, o nível mais alto dessa... De tanto a Revolução Militar, a Revolução Industrial, como a Revolução Francesa, o fervor e a mobilização da Revolução Francesa, nós vimos o pico mais alto na Primeira Guerra Mundial, que combinou o padrão de mobilização da Revolução Francesa com a manufatura em larga escala da Revolução Industrial. Na Primeira Guerra que os europeus presenciaram a combinação mais mortal do poder e logística industrial. E o poder do nacionalismo. A produção e mobilização em massa também foi afetada pela larga escala industrial que o conflito gerou. Então, pô, era um exemplo. Bombardeio de seis dias antes de um... Vamos supor, antes da abertura de uma campanha. Então, era um poder de fogo tão grande que a Revolução Industrial gerou e essa industrialização que você tinha uma caralhada de equipamentos, de armamentos. Então, era aquela, porra, seis dias de abertura de uma ofensiva, seis dias de bombardeio. Não, a gente pode falar também, por exemplo, de como o Infante, sozinho, vamos falar só da unidade Infante, como mudou a cadência de tiro dele se você pegar dos três tiros por minuto ali da Guerra Civil Americana e anteriormente para a Primeira Guerra com metralhadoras que davam 600 mil tiros por minuto, um Infante só. Com certeza. Então, o próprio poder, o poder de matar de um Infante solitário mudou radicalmente. A guerra, a morte em escala industrial. A maior fonte de mortes na Primeira Guerra Mundial foi de artilharia, né? Então, artilharia em grande escala. Tem fotos incríveis de pilhas e pilhas de cartucho. Às vezes, a pessoa no alto de uma pilha dessa de cartuchos e de artilharia depois de um bombardeio pré-campanha que tu estava comentando agora, Piquinho. Exatamente. E depois nós vamos falar da Quinta Revolução Militar que ocorreu, que não podia de ser dita, que foi a bomba atômica. Que, como o Bernardo Brody fala, é a arma para se evitar as guerras. Porque todo mundo sabe que usaram a bomba atômica, mas nos debates na Guerra Fria era aquilo de não se usar a bomba nuclear, mas ter a bomba nuclear para não ser usada, para ninguém te atacar. É um efeito de distuazão. Exatamente. Que é o começo da deterrência. É a distuazão. O início da Guerra Fria trouxe a combinação da bomba nuclear americana com a tecnologia balística nazista, com a promessa de uma destruição nunca antes vista. Veio a Guerra Fria. Então, gente, essas revoluções militares ocorreram, essas são defendidas por o Williamson Murray e o McGregor Knox, mas o ouvinte pode procurar também outras fontes, como o Geoffrey Parker, que fala que a revolução militar foi a traça italiene, que foi a fortaleza que nós vamos falar, e tem outros autores também. Tem o Martin Van Kreeveld, que fala também muito sobre revolução militar. Então, vale a pena, se vocês quiserem se aprofundar sobre esses marcos que ocorreram no campo de batalha, eu, particularmente, eu tinha até comentado com o Mac e com o Bull, que nós poderíamos colocar o estribo, só que num finado seja cast nosso, nós comentamos o estribo e depois vale da gente comentar de novo que o estribo, junto das hordas dos guerreiros da Estepes, mudaram a forma de guerra na Europa Ocidental, que culminou com a derrocada do Império Romano. Então, aqueles guerreiros altamente móveis que podiam, porra, qual que era a cadência de tiros que, vamos supor, com as flechas que eles conseguiam? Uma cadência muito grande. Então, isso trouxe uma mudança. Pra quem quer se interar sobre isso, leiam Charles Oman. Ele tem um livro sobre a guerra, as mudanças da guerra desde o século V até o século XVI. E é facilmente encontrado na internet. Só que a gente também estava querendo falar de algumas armas que mudaram a forma de se fazer guerra. E nós trouxemos alguns componentes. No caso, o primeiro não podia se deixar de falar da pólvora, que mudou, claro, a forma de se fazer guerra. Agora, vocês acreditam? Todo mundo sabe que a pólvora veio da China, correto? Pois é, é o senso comum, né? É o senso comum. Exatamente. Depois, quando a gente faz aquela pesquisa pra dar aquela corroborada bonita, pra trazer pro nosso ouvinte do CGCast, pra trazer aqui o trem bonitinho, eu observei que eles estavam... Teve uma dúvida muito grande sobre se realmente a pólvora veio da China. E nem nas memórias de Marco Polo ou Giovanni Di Plano Carpini, os italianos mercantes que foram parar lá na China, tinham o relato da pólvora. No entanto, eles foram descobrir na arqueologia marinha, nos navios mongóis da frota de Kublai Klan, no século XIII, que tentaram invadir o Japão e foram derrotadas pelo vento divino, eles descobriram vasos, vasiliames, com nitrato de potássio. E que isso leva a crer na difusão do composto naquela época. Só que o que acontece? A pólvora era mais usada como... Isso, quem defende... Até quem defende hoje é Martin Van Cravel, que a pólvora era usada na China muito mais como uma granada de mão, dentro de bambus ou em volta de papel, do que mesmo algo pra se... Como se diz? Pra se usar em canhões... Mais um flashbang do que um ofensivo. Isso, pra assustar cavalos, pra assustar tropas, do que um poder ofensivo. Foi o poder destrutivo dos europeus e aquelas diferenças de cultura que teve essa corrida militar a partir do século XIV e que a pólvora chegou no fim da era medieval e os europeus transformaram ela lindamente nas armas que nós conhecemos hoje em dia. Aquela que é pra matar em escala bonita, do jeito que o europeu gosta. Olha, eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou falar um treino pra vocês. Em termos de matar o ser humano, o mamífero, juntando o mamífero, o ser humano é campeão. Não é à toa que, olha, se é pra matar, o ser humano arruma qualquer coisa. E a pólvora foi implementada na Europa a partir do século XIII e no século XIV e XV ela foi melhorada a pontos de canhões e os arcabuzes, aquelas armas que se seguiram naquela época. Mas a pólvora, sim, surgiu na China e quem provou foram a frota de Kublai Klan e os vasilhames com nitrato de potássio. Que maravilha. Pra você ter uma ideia, os árabes e guerreiros das estépias medievais se referiam ao nitrato de potássio como neve chinesa. Então, dá pra acreditar, sim, a pólvora convindo da China. Outra arma que nós gostaríamos de citar como uma que mudou pra sempre a forma de se fazer guerra foram os navios de guerra. Precisamente os canhões a bordo. Pra nós sermos mais exatos. Até porque as galés na época eram muito difíceis de ter canhões. Já vamos falando rápido. Não tinha como botar canhões na frente e atrás das galés porque do lado era cheio de remos e ficava muito difícil de abarcar canhões. Então, anterior ao século XVI, não havia uma distinção entre navios de guerra e navios mercantes porque todos começaram a levar canhões a bordo mas eram mais pra se proteger de piratas e corsários. Havia, no entanto, a partir do século XVI a criação de armadas reais de modo que o monarca na época possuísse um certo número de navios de guerras regulares que formassem o núcleo onde ele pudesse congregar sua frota em caso de guerra. Então, a adição de canhões com componentes de recuo pra aguentar o recuo do canhões deu aos galeões e caravelas um poder de fogo que aumentou já a projeção de poder o poder de fogo que tinham na projeção de poder. Então, portugueses, espanhóis e holandeses podiam proteger suas rotas marítimas lá na casa do cacete agora. Além de proteger além de projetar seu poder projetavam seu poder a qualquer local do globo elevando a guerra. Hoje, essa projeção de poder é feita através de porta-aviões normalmente. Exatamente. Você tem porta-aviões dentro de uma frota não é só um porta-aviões, tá gente? Quando o pessoal fala porta-aviões americanos tem porta-aviões tem destroyer tem submarino todo mundo ali na mesma frota e essa projeção de poder que começou com as armadas portuguesas e holandesas hoje ela é feita com com porta-aviões. Isso, onde abarca todo o poder tem um porta-aviões americano tem um poder uma projeção de poder e um poder local vamos supor ele maior que de um se brincar de um país hoje em dia. Mas, dando sequência aos navios de guerra o melhor exemplo da revolução que eles causaram os canhões nas caravelas e nos galeões foi a batalha de Dio onde 17 caravelas portuguesas massacraram mais de 200 galés muçulmanas Dio é um entreposto na Índia não deu nem pro cheiro não deu nem pro cheiro coitada vaporizaram e essas 17 galés essas 17 caravelas mostraram que dali em diante o poder de fogo daqueles navios de madeira movidos a vela e com canhões a bordo seria uma tendência que traria os europeus a todo o resto do globo onde eles iriam agora proteger seus interesses de forma constante então o advento dos navios de guerra compostos de velas de artilharia mudou pra sempre criou-se a marinha algo que não se tinha tinha, claro aquela pequena frota de galés onde você transportava soldados onde você abalroava outras galés como era a guerra naval no Mediterrâneo mas agora era uma guerra com nível global e as galés ficando pro segundo plano eu acho acho interessante ver os primeiros registros de armamento nesses navios que eram aqueles canhões sem regulagem no início os canhões sem regulagem fixos e depois em poucos anos foi se desenvolvendo os elementos de regulagem de elevação dos canhões então é coisa de 20, 30, 40 anos a gente já tem dispositivos muito mais aperfeiçoados pra fazer toda essa mudança na pontaria um negócio muito interessante vou ver se eu arrumo umas imagens aí pra quem acompanha pelo Youtube e eu vou puxar essa ardia pro meu lado agora eu eu acho que todo mundo pra quem quer entender um pouco a evolução desses navios de guerra a vela não só também mas da arte naval deveria ler o padre deixa eu ver aqui o nome dele aqui a arte da guerra do mar pelo padre Francisco Oliveira deixa eu só ver aqui a arte da guerra do mar porque esse era um português que forjou um dos primeiros escritos sobre a guerra do mar então tem um livro sobre ele que saiu a português Fernando Oliveira é padre Fernando Oliveira eu já escrevi sobre ele pra você ver minha memória é muito boa viu eu já escrevi sobre ele e eu tô caçando o nome dele aqui mas ele tem um livro sobre a arte da guerra do mar que é um livro do século XVI que ele escreveu ele era padre ele era soldado ele era diplomata e naquela época ele teve uma experiência muito boa sobre a guerra no mar então existe esse livro a arte a arte da guerra no mar é no português medieval vocês vão ter um pouco de trabalho pra ler ele mas o livro é excelente é mágico vai vai e vai ter que ter paciência outra arma no caso dessa não é uma arma mas esse é um sistema que foi implementado que causou a revolução militar foi a traça italiana ou a fortaleza com bastiões que foi introduzida a partir do século XV a partir do século XV ela passou a ser introduzida e de acordo com Geoffrey Parker esse sistema de defesa com tricheiras profundas muros baixos e torres escarpadas causou uma revolução na forma de se fazer guerra na verdade a traça italiana mudou a forma de se fazer guerra onde as fortalezas como essas levavam anos pra ser subjugadas não obstante a partir de uma série de redutos e tricheiras pra quem quiser saber o tanto de cerco que o império otomano fez nas traças italianas na Europa ficavam anos fazendo cerco pra tentar quebrar o cerco e muitas vezes não conseguiam e para manejar essas fortalezas era preciso uma mobilização em massa de poder só que e o Geoffrey Parker acha que isso foi uma revolução militar mas Jeremy Black o outro autor muito bom de história militar já mostrou que não isso não foi uma revolução militar isso foi é uma claro foi uma revolução na forma de se fazer guerra mas não chega a ser uma forma de revolução militar no caso mas no entanto é uma revolução de assuntos militares porque essas fortalezas levaram a criação de canhões mais potentes e mais infantaria pra manejar e pra cercar essas fortalezas então nós podemos considerar assim um marco na forma de se fazer guerra porque mudou o modo de pensar as fortalezas anteriores eram muralhas altas que era toda aquela função de cercar colocar escada ou derrubar os portões da frente com arites alguma coisa assim e escalar e quanto mais alta a muralha mais longe as flechas dos defensores alcançarem as tropas inimigas aí acontece essa mudança de perspectiva as muralhas baixam só que a defesa fica virada numa cebola então não adianta você vencer uma defesa porque tem mais várias linhas de trincheira poço e que acaba não tendo muito o que fazer a cada sucesso é a defesa é a defesa em profundidade aliado com linha de tiro isso exatamente e os ângulos nas muralhas portando ponto cego você olha as fotos você olha os desenhos são grandes estrelas de muitas pontas e você vê que os ângulos de tiro se cruzam isso então imagina você como atacante você está recebendo fogo de dois lados diferentes para tentar vencer fora que elas eram construídas para a artilharia não ter alcance no sentido de que possuíam muros baixos mas era um sistema de defesa tão profundo como o Bull falou que a artilharia não alcançava a artilharia continuava batendo nos bastiões interiores e não na fortaleza na cidade em si então isso ocorreu e isso acabou levando a uma melhora também nos canhões da época eles aumentaram em calibre e aumentaram em alcance então isso sim levou uma forma levou a nova forma de se fazer guerra porque as vezes a artilharia mesmo conseguia derrubar o muro da fortaleza e pronto como o Mack disse e agora não agora você devia vencer vários bastiões e bastiões com fogo cruzado tipo com você na mira por vários ângulos então é um interessante essa esse sistema de defesa criado no século 15 muito bom e o próximo o próximo é favoritinho não tem como nós não citarmos esse o avião de combate agora vale lembrar que o avião de combate teve o primeiro bombardeio ocorreu na guerra turco italiana na verdade em 1913 12 13 mais ou menos na África do Norte foi o italiano que pegou estava voando pegou a granada e jogou lá de cima beleza ocorreu essa foi o primeiro bombardeio funciona exatamente mas o poder do avião de combate teve mesmo o valor dele foi observado mesmo em agosto de 1914 quando o primeiro exército imperial imperial não o primeiro exército alemão de Von Kluge mudou a direção de avanço para o sul tentando envolver os exércitos britânicos e franceses que estavam fazendo frente ao exército alemão e o avião de reconhecimento o flanco alemão foi descoberto por um avião de reconhecimento britânico o dedo duro foi lá contou para os aliados e os aliados foi lá e ordenou um ataque contra esse flanco entristecendo os alemães falhando o ataque alemão mas o que acontece o ataque aliado também foi visto por um dedo duro foi um avião de reconhecimento alemão que também avisou os alemães e nisso os alemães decidiram recuar as tropas então aí sim passou a ver o papel do avião de combate depois era um avião de reconhecimento observando outro avião de reconhecimento e começou os combates aéreos onde no começo eram com rifles mesmo pistolas e rifles que se tinham os combates aéreos até que botaram as metralhadoras nos aviões aí começou os combates aéreos começaram os bombardeios estratégicos em artilharia e vieram acabou que o avião havia se tornado uma das mais importantes armas de batalha não só no campo de batalha em terra como no mar também sendo a arma mais efetiva que os canhões navais porque tinham um bombardeio mais estratégico e preciso e também eles tiveram um papel importante na primeira guerra e ajudaram a moldar a estratégia de deterrença que depois foi levada ao patamar maior com o invento da arma nuclear vai lembrar que Lord Chamberlain ficou com medo de Hitler bombardear a Inglaterra com seus aviões e acabou assinando um acordo lá não lembro qual o acordo lá mas abriu as pernas isso abriu as pernas pro bigodinho com medo dos aviões dos aviões de da Luftwaffe de derrotar a Grã-Bretanha algo que não aconteceu levaram um couro da Grã-Bretanha e a gente a gente falando a gente começando a falar do avião como uma mudança uma mudança dentro do contexto militar mas assim você comentou em 1914 como reconhecimento depois como ele foi colocado e surgiu os dogfights que a gente falou mas mais do que isso o avião sepultou os grandes navios de guerra que existiam na época desde a revolução do Dreadnought no comecinho do século XX ele sepultou essa questão dos navios de guerra fazerem grandes batalhas no mar como nós tivemos ainda na primeira guerra com a Jutilândia com o Coronel depois a gente teve algumas ainda na segunda guerra mas a partir do momento que você tinha uma aviação próxima da costa começou a não fazer muito sentido aquelas grandes belonaves de guerra gigantescas cheias de aquela artilharia embarcada naval que começou lá atrás com as caravelas portuguesas que você citou contra as galés e daí a gente tem os casos do Tirpitz que ficou no porto o Bismarck que foi afundado por um swordfish e o Yamato que era uma plataforma bélica gigantesca absolutamente inútil sim exatamente então você vê uma revolução militar que nós estamos falando que é que é o avião sendo usado em combate ele mudou a forma de se fazer guerra de duas maneiras diferentes em dois períodos diferentes exatamente com a sua própria evolução e vamos lembrar também que o avião de combate ele levou a possibilidade de se levar a guerra a capital do oponente vamos lembrar dos alemães bombardeando os ingleses na primeira guerra ou os bombardeios diários dos britânicos e americanos nos alemães durante a segunda guerra mundial onde se tinha aquela ideia de que doer que doer foi o primeiro estratégico militar aéreo sobre aviões e armas aéreas que é aquela ideia de você levar a guerra ao inimigo a capital ao centro de gravidade do inimigo e se tinha aquela falsa ideia de que isso você levando a guerra à população civil você causaria o fim dela mais rapidamente porque você ela se revoltaria contra o próprio governo mas se mostrou ao contrário vale se lembrar que os alemães na segunda guerra mundial ou os japoneses também na segunda guerra mundial mostraram que isso você trazer a população para mais perto do governo do que para longe do governo então isso não não impediu que os americanos pulverizassem o Japão mesmo antes das das bombas das bombas nucleares porque teve um o bombardeio estratégico que os americanos implementaram na no Japão em 44 45 e o bombardeio estratégico que os americanos e os britânicos implementaram na Alemanha foi muito foi muito grande e acaba que era a população civil que mais sofria apesar de que era era pautado como um bombardeio estratégico em si mas na verdade a população civil que mais sofria naquela época os americanos na segunda guerra na segunda guerra mundial eles tiraram tiraram armamentos vamos supor metralhados tiravam petralhadoras e outras coisas dos das fortalezas voadoras para elas para levarem mais bombas para bombardearem o Japão que era dia e noite Tóquio era bombardeada constantemente então você teve essa capacidade de levar a guerra ao oponente numa escala jamais vista e a população civil do seu oponente pois é já antecipando uma demanda que a gente conhece que nossos ouvintes vão mandar no Brasil o primeiro uso da aviação principalmente em missão de reconhecimento aconteceu já na guerra do contestado entre outubro de 1912 a agosto de 16 principalmente pelas mãos do capitão Ricardo Kirk da cavalaria do exército brasileiro que pilotou e estabacou-se depois de se perder ali na orientação aérea então um abraço para os nossos ouvintes da região do Vale do Contestado Joaçaba Irani Caçador toda essa região bonita um abraço nosso e em missões de combate propriamente dito em 32 em São Paulo Campinas no Bull viu uns casos feios do uso de aviação de combate em território brasileiro era eles chamavam de vermelhinhos eram os biplanos é chamavam de vermelhinhos os biplanos do Vargas e aqui Campinas era um grande entroncamento ferroviário aqui havia uma movimentação intensa de tropas e Vargas fez vários bombardeios aqui um deles inclusive matou um um rapaz de uma criança um garoto de 10 anos que é o Aldo Chiorato que ele fazia parte dos dos escoteiros da época e os escoteiros faziam todo o serviço de mensagem de mensageria para as tropas paulistas e aí o que aconteceu foi que ele morreu por estilhaços de uma bomba lançada por um desses vermelhinhos sobre a a estação ferroviária de Campinas então a gente teve é eu cheguei a conhecer uma amiga da minha avó que ela era jovenzinha na época obviamente e morava próxima da estação e ela conta de como elas saíram correndo sempre que tinha o aviso a sirene de aviso de ataque já tinha maneiras de avisar mas saiam correndo com a roupa do corpo achando que o mundo ia acabar aquela coisa toda de uma nova arma que aparecia o choque da população civil o choque da população civil eu estava lembrando quando a gente quando nós comentamos agora dos bombardeios no Japão eu estava tentando lembrar o nome do general naquela época que era o Curtis Lee May que comandou aqueles bombardeios no Japão e quando eu estava tendo uma lecture com a rainha dos estudos estratégicos que é a Beatrice Reuser lá na Inglaterra eu quando eu citei o nome do Lee May eu tinha um amigo japonês e ele ficou vermelho de raiva vermelho de raiva ele não ele falou realmente tipo é realmente as casas as casas em Tóquio naquela época as casas no Japão eram feitas de papel altamente inflamável pega fogo muito fácil e por isso que botavam mais bombas para aproveitar esse poder destrutivo o japonês ficou vermelho de raiva eu estava lembrando disso agora é para vocês verem como que como passam as décadas e o choque permanece é passado de geração para geração permanece permanece ainda mais para uma pessoa que estuda isso então porra na hora que eu falei Lee May o Japa ficou louco bombs away Lee May tive que pagar um pint para ele depois gente posso colocar mais um mais um armamento que eu acho relevante talvez não tenha mudado a forma de fazer a guerra por favor por favor só para eu contribuir um pouquinho com essa delicinha dessa discussão de hoje há uns tempos atrás a gente fez o PHM 20 vida de sardinha e a gente comentou sobre alguns incidentes com submarinos então a gente falou de CSS Hanley que foi de fato o primeiro submarino a afundar um navio inimigo em combate era um submarino confederado que inaugurou foi para a água em julho de 1863 porra olha só tinha que ser macho pra caralho pra entrar na porra dessa naquela época na moral até hoje até hoje realmente até hoje eu não esqueço do Dorn falando muito tempo atrás Dornberg falando nosso querido Carlos Quadro que você ser pirata no século XVII ser submarinista na guerra confederada na guerra civil e aviador na primeira guerra mundial você tinha que ter uma coragem uma coragem uma coragem que qualquer um não pois é só que ainda tem máquinas antes disso o primeiro submarino da marinha americana foi o USS Alligator ele bateu quilha em maio de 62 um ano e pouco antes e ele já tinha sistema de purificação de ar e uma escotilhazinha pensada em permitir a saída dos submarinistas em situações táticas ou situações de emergência a operação dele foi pensada da seguinte forma levava um mergulhador até próximo do navio inimigo solta o mergulhador na água esse carinha plantaria o explosivo no casco do navio voltaria pra escotilhão e dá linha vai embora antes que o negócio todo exploda o projeto era interessante era inovador pra época só que o Alligator foi perdido no mar durante uma tempestade até hoje não acharam olha só o Alligator isso me lembra dos dos japoneses destruindo os tanques americanos na guerra do pacífico iam correndo e botava até os alemães na guerra da rússia também pra destruir os T-34 de correr e plantar a mina do lado do tanque e sair correndo de volta agora a gente tem um troço mais estranho ainda falei que o Alligator foi o primeiro submarino da marinha americana mas não foi o primeiro submarino americano antes dele teve o Turtle ele foi construído em 1775 por um carinha chamado David Bushnell e operado por Ezra Lee ele era esquisitíssimo ele tinha o formato de ovo com uma escotilha em cima pensa um ovo com uma escotilha exatamente isso e ele foi operado pelo exército continental durante a guerra de independência então ele foi até empregado numa missão pra atacar o qual era o nome dele o HMS Eagle só que o operador não conseguiu perfurar o casco do Eagle alguns dizem que ele tinha uma cinta de cobre desse navio e não deu pra fixar o explosivo no casco ele abandonou a missão e voltou embora eu sei que hoje em dia tem algumas réplicas do Turtle e uma réplica funcional dele nos Estados Unidos pra quem tiver interessado quer ela dar uma voltinha cara eu topo eu topo eu gosto eu gosto desse esquisito desse eu se pudesse queria dar uma voltinha na réplica do Turtle a gente chegou no fim desse CGCast vamos fazer uma as nossas bibliografias aí da Paulo toda contigo fica à vontade eu quero que tenha uma uma cassetada aqui pra falar é com essa discussão de revolução militar o primeiro livro que eu vou citar é o The Military Revolution Debate que é Readings on the Military Transformation of Early Modern Hero de Clifford Rogers por que que eu tô falando desse livro porque ele junta o debate de todo mundo que fala sobre isso então é um livro que você compra através você acha através da Amazon e através do nosso link aí você entra na Amazon e compra aí o o não é não Mac momento já vai lógico exatamente então entra no nosso link e compra esse livro do Clifford Rogers que é o The Military Revolution Debate que ele fala sobre a revolução militar com todos os 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 autores que discutem e debatem essa essa área o outro que eu gostaria de citar é o The Military Revolution do Geoffrey Parker que também é muito bom Military Innovation and the Rise of the West 1500 1800 é muito bom também esse livro do Geoffrey Parker que você pode comprar eu acho que tem ele versão Kindle porque ele fala da Traste Italiana tudo bem que ele errou nessa parte achando que é a revolução militar mas ele fala também de muitas outras coisas que que ocorreram como inovações militares como o o o navio de guerra que surgiram que nós comentamos que nós comentamos hoje tem também o o o o Williamson o Williamson Murray e o McGregor Knox que eles falam também das revoluções militares eu citei eles hoje no nosso CGCast e o nome do livro é as dinâmicas da revolução militar de 1300 a 2050 então vale a pena ler esse livro também tem na Amazon que fala das revoluções militares esse livro pra mim no caso eu acho um dos o melhor por isso que eu citei ele no nosso CGCast de hoje se fosse pra pra escalar um imperdível é esse é esse aí cara é muito interessante esse livro ele fala muito muita coisa tem um se vocês me permitem eu vou só falar sobre um 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 argumento que tem nesse livro que o o arco composto britânico que é aquele arco mais longo que a gente chama de Longbow ele causa uma revolução social na 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 ilha britânica na época porque acabava que muita gente se é treinava o arco e flecha para poderem participar do exército a partir dos exércitos de Eduardo sei lá das quantas e isso trouxe uma revolução social também pra é eu não vou lembrar o nome minha cabeça é muito boa mas isso causou uma revolução social na época também então é vale a pena ler esse livro esse livro é muito bom bacana muito bom senhores é isso por hoje é isso aí ó nós trouxemos aí algumas revoluções militares isso aí não é não é matemática como se diz né algo nada correto cada um vai da cabeça vai da cabeça de cada um isso é que nós achamos que o ouvinte é seria importante o ouvinte escutar sobre revoluções militares e algumas armas que mudaram a forma de se fazer guerra é isso mesmo espero que todos tenham gostado muito bom o papo hoje com vocês Bull, Mac estamos sempre aí muito bom muito bem Mac Paulo, obrigado pela participação eu que agradeço agradeço também todos os nossos ouvintes aí se você é nosso ouvinte que acompanhou até agora se você gostou desse episódio sabe quem pode gostar também divulga aí o Clube de Generais compartilha esse episódio esparrame espalhe a história militar por aí vai dar moral pra gente aí maravilha então tá bom querido ouvinte um abraço tudo de bom boa semana tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti